Nós temos uma avaliação positiva com relação ao encontro realizado neste domingo, dia 1º de maio, aqui na Câmara Municipal de Paço, em que 20 entidades, representantes de sindicatos e de entidades sociais se reuniram para criar um fórum, um fórum de resistência, de organização dos trabalhadores e das entidades sociais. O objetivo aqui foi alcançado, estamos saindo daqui com a proposta de organização e o mais interessante é que esse evento aqui hoje não se encerra. É o início, o marco para que a gente possa organizar os trabalhadores, as entidades sociais na resistência contra o retrocesso que é anunciado por um futuro e possível governo de Michel Temer, em que Temer, Eduardo Cunha, Aécio Neves já estão abertamente falando em reforma trabalhista, falando em reforma da Previdência. Então, nós estamos muito felizes, muito contentes com o que nós compactuamos aqui nessa manhã de hoje, aqui na Câmara Municipal de Paço. Então, esse abraço, sempre que a gente está em roda, a gente tem o simbolismo de igualdade, que aqui a gente agora está todo mundo igual. E esse equilíbrio, ele é importante para que a gente continue na nossa busca, como a Marli colocou, Marli na sua fala, que a gente tenha esse discernimento. Então, que a gente continue nessa roda de equilíbrio para a gente chegar onde a gente quer, que é levar informação para o maior número de pessoas, para que a gente realmente consiga barrar tudo aquilo que eles estão querendo fazer contra a gente. Então, vamos lá.